Inclusivo agora, olha só a situação do novo Degas, está cada vez pior. Faltam funcionários, aumentou em muito o número de menores infratores apreendidos. O descaso e o abandono são somados à não existência de medidas eficientes socioeducativas. E tem outro problema, os concursados que foram aprovados até hoje não foram chamados para trabalhar. A reportagem especial é dela, Melissa Munhoz. Nos corredores do Educandário Santo Expedito, o lixo se acumula. Com tanta sujeira, baratas e ratos invadem o espaço e se multiplicam. O gato é quem espanta o roedor. E toda vez que chove, as dependências ficam alagadas. Essas imagens mostram as péssimas instalações da unidade do governo estadual. São condições subhumanas que estão esses adolescentes hoje dentro da instituição. O que acontece tanto aos adolescentes quanto aos próprios funcionários. Hoje nós temos uma carência muito grande de funcionários. As celas vivem lotadas. Nem há colchão para todos os que ali dormem, espremidos e sem nenhum conforto. Você tem jovens em locais que deveriam comportar 10, 20, comportando 50, 60. Numa estrutura completamente precária. Tantos problemas esbarram no maior deles, a superlotação. Nesse momento de crise, se o governo não cuidar, a situação das unidades socioeducativas pode se tornar uma situação explosiva. O educandário santo expedito funciona aqui no antigo presídio Munim Sodré, em Bangu. O aumento nas apreensões foi de 400% nos últimos cinco anos. Só no ano passado, de janeiro a dezembro, 10.262 menores entraram no sistema do degase em todo o estado. E aqui, onde cabem 200 internos, há 400 jovens. Por causa da superpopulação e das péssimas condições, em maio passado, os menores fizeram uma rebelião na unidade. Quase um ano depois, a situação só piorou. Hoje, o degase é mais um sistema de violação dos direitos, tanto dos adolescentes quanto dos profissionais que estão aguardando a vaga, do que um sistema para educar mesmo esses meninos e meninas que estão nessas condições. Em toda a unidade, há poucos guardas, apenas 30 por turno. E a instituição parou de convocar novos agentes socioeducativos e administrativos. Os concursados reclamam e questionam a demora para cumprir as chamadas. Tem gente aí que foi, largou o emprego e está agora sem ser chamada e está sendo substituído por contratos temporários. O degase anda à beira de um colapso. Para o desembargador Ciro Darlan, o sistema está falido. E dificilmente se recupera o menor infrator nessas condições. O maior criminoso tem sido o Estado, porque coloca esses meninos em lugar inadequado, ilegal e inconstitucional e nada acontece com o Estado. Muitas vezes a população aqui do lado de fora tem aquela expectativa de fazer o bandido sofrer, seja ele maior ou menor de idade. Mas a grande realidade é que eles vão entrar ali, seja numa cadeia ou seja no degase, e vão voltar para a sociedade piores do que entraram. Alguém se ressocializa? Alguém vai pensar em trabalho? Alguém vai pensar em lazer? Alguém vai pensar em alguma coisa aí? Não, só em fazer bobagem. Eles já entram e já são divididos em facção criminosa. A realidade que eles têm ali no mundo do crime é igualzinha dentro desses locais. E imagina você não ter condição sanitária, eficiente, ou seja, você está jogando o ECA rasgando no lixo. É o que se faz hoje, não é, doutor Carlos? Ô Leone, olha só, o negócio de Big Brother, fazenda, o cara tem piscina, festa, mulherada lá, para quem gosta tem homem, tem tudo. Ainda vai ganhar um prêmio no final, fica famoso, o cara depois de um mês chora que nem criança, minha família, nesses shows, né? Você acha mesmo que isso aí se fosse adequado o cara também não ia chorar? O preso já sofre pelo cerceamento de liberdade. Então se você colocar uma instalação legal, tudo direitivo, você vai resocializar, porque se não disse aí vai voltar. Aí vai se juntar com quem não foi preso aqui do lado de fora. Então você pega quem está se tornando pior, que fica ali dentro, e vai se juntar para quem ainda não foi preso aqui do lado de fora. E aí a conta não fecha, vai só aumentando, só aumentando, só aumentando. Porque vagabundo tem 10 filhos, 15 filhos também. Então assim, Leone, só de você tirar a liberdade o cara já sofre, cara. E outra coisa que eu percebo também, essas imagens são inacreditáveis. O gato e o rato ali é coisa de Tom e Jerry, né? Não dá para entender isso aí. Olha como é que acontece, um gato e um rato desses. Depois pega uma leptospirose, o Estado ainda vai ter que pagar a indenização à família, porque aquele menor era para ser bem tratado ali. Essa é a realidade que acontece. E aí fala de falta de dinheiro, sempre foi assim, Leone. Agora, outra coisa que me chamou a atenção nessa reportagem foi em relação aos concursos. Foi feito um concurso para o Degase, assim como foi feito, por exemplo, a Polícia Militar, a Guarda Municipal. Tem um monte de gente que liga aqui reclamando. E não estão sendo chamados, não estão sendo convocados. Por quê? O que está acontecendo? Não é? Isso que fica assim implícito para a gente. Se foi feito concurso, se tinha uma necessidade e não chamaram essas pessoas, se arrecadou dinheiro, certo? Bom, fica aqui minha pergunta, fica minha dúvida. E eu queria que a gente tivesse um esclarecimento. A gente tem nota aí de alguém do Degase, tem nota da Secretaria de Administração Penitenciária? Não sei se a Secretaria de Administração Penitenciária, a Secretaria de Segurança, quer que responde aí. Sabe dizer, doutor Carlos, o Degase não faz parte do sistema penitenciário, educacional, digamos assim, só que você não se educa nada aí. É, Liane, é porque o pessoal também não entra. Não estou justificando, não, porque eu quero que entre todo mundo. Eu até brigo muito para quem entre, principalmente policiais civis. Agora o pessoal não entra porque não está pagando quem ainda está lá. Aí vou botar mais gente, aí os velhinhos não estão recebendo. Entendeu? Que é outra aberração. Então, assim, fica difícil botar todo mundo para dentro quando quem ainda está lá não está recebendo. Se fosse um negócio, né? Agora, Liane, eu acho que preso no Brasil todo, pessoa apreendida ou presa é destratada, porque preso não vota. Então é isso. Aí a gente fala aí sobre a questão da redução da maioridade penal, uma discussão tão grande. Se reduzir, vai colocar aonde? Aí tem um outro problema.